A Câmara de Alfândega da Fé inaugurou um balcão de inclusão em parceria com o Instituto Nacional de Reabilitação. No mesmo dia foi assinado um protocolo que tem o intuito de ajudar pessoas portadoras de deficiência a obter informações. O balcão de inclusão é basicamente um instrumento de interação, tendo em vista a informação. Ou seja, a pessoa chega, coloca qual é a dificuldade ou o pedido de informação que tem e o balcão vai tentar, quer no quadro do seu território, ou seja, no quadro do território de Alfândega da Fé, ou à escala nacional, se forem questões de escala nacional, encontrar informação para disponibilizar este cidadão. O que é que isto significa? Significa que todos nós, no nosso dia a dia, por vezes estamos confrontados com requisitos legais, com necessidade de resolução de determinados problemas, que não sabemos exatamente como resolver. Ora, aquilo que vamos passar a ter aqui é um atendimento especializado, direcionado às pessoas com deficiência e aos problemas com que elas estão confrontados no dia a dia. Devido à dificuldade que as pessoas com deficiência tinham a aceder a este tipo de serviços, surgiu a necessidade de um balcão de inclusão, onde as pessoas serão atendidas por técnicas especializadas do município. Surgiu da vontade do município, mas também de uma proposta do Instituto Nacional para a Rehabilitação e também da necessidade que nós sentimos de efetivamente prestar este serviço a uma comunidade que temos e sabemos que temos pessoas com deficiência, portadoras de deficiência e também de incapacidades, que muitas das vezes estão distantes destes serviços, das entidades de facto que prestam também apoio, das entidades estatais que prestam estes serviços, ainda por cima também num território monóssimo, onde as distâncias são grandes. E, efetivamente, foi de tudo isto que saiu esta necessidade e esta nossa vontade de ter este balcão para a inclusão ou da inclusão a funcionar também ao Fândega da Fé. Nós, todos os anos, e as nossas técnicas de deficiência social fazem muitos atendimentos e nesses mesmos atendimentos vêm muitas vezes assuntos nestas temáticas sobre direitos, benefícios, respostas sociais que existem para pessoas portadoras de deficiência e incapacidade. É verdade que sempre ajudamos, mas ao termos um balcão e estarmos mais organizados para fazer este trabalho, é melhor e é uma melhor resposta que damos também às pessoas. O Balcão de Inclusão é um dos 50 balcões existentes a nível nacional. Em Alfândega da Fé, estará aberto de segunda à sexta-feira até às 5 da tarde.